Fala galera do Cara Análise, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui na Mirai Toyota de Marília para poder trazer para vocês um vídeo com as mudanças da Toyota Hilux SRX 2023 e vocês vão conhecer todas as mudanças logo após a vinheta. Bom pessoal, então essa aqui é a Toyota Hilux SRX 2023, essencialmente por fora é exatamente o mesmo veículo da linha 2022 que a gente já trouxe a avaliação completa aqui no canal, então por isso não vou trazer um outro vídeo de avaliação. Quem quiser conferir a avaliação completa, acesse o card ao final desse vídeo aqui, lá vocês vão ver todos os detalhes. Aqui vai ser para focar mais no que ela muda com relação à linha passada. Então ó, continua contando com os mesmos faróis em full LED, com luz de condução diurno em LED, pisca em LED também, farol de neblina em LED, sistema de câmeras 360 que já havia sido incluído na linha 2022, aqui a gente tem o símbolo em acrílico da Toyota também, aquela grade bem bonita e bem chamativa. Esse carro aqui tem um desenho que eu acho bem bonito, um carro bem chamativo. Bom, então as rodas também continuam sendo exatamente as mesmas rodas, com freio a disco somente na dianteira, somente a versão GRS conta com freio a disco na traseira e eu já trouxe vídeo dela aqui no canal também. Retrovisor aqui com seta integrada, também temos rebatimento de retrovisor, iluminação de fossa e sistema de câmeras 360. Apesar disso aqui não ser um vídeo de avaliação, a gente mostra alguns detalhes para vocês, para quem não quiser pular lá para o vídeo de avaliação completa também. Dá uma olhada aqui. Lá na avaliação completa é legal que a gente mostra todas as funções, para que serve cada coisa também, entendeu? A gente também tem aqui lanterna em LED com pisca incandescente, tem esse detalhe encromado aqui também. Câmera de ré aqui que também auxilia no sistema de câmeras 360. Aqui ó, capacidade de carga de mil quilos, ganchinho também, já vem com a capota marítima de série, porém ela não tem aquele auxílio presente na versão SRX Limited, que ele tem um amortecedorzinho aqui que te ajuda a subir e também a descer. Um pouquinho pesada essa caçamba também. Outra coisa que ele tem de diferente com relação à Limited, que está acima dessa aqui, é com relação à capota, que aqui é uma capota marítima convencional, de borracha, acho que é borracha esse material, e na outra já é um material rígido, então é um pouco diferente, inclusive tem até uma trava aqui. Eu já trouxe vídeo dela no canal também, se você quiser conferir, tem a avaliação completa e também o vídeo das mudanças da linha 2023. A gente vai trazer vídeo de toda a linha 2023 aqui com as mudanças para vocês, beleza? Bom, continua também sendo 4x4, turbodiesel, o motor também é exatamente o mesmo, 2.8 turbodiesel com 204 cavalos de potência e 50,9 kgfm de torque, beleza? Sensores de estacionamento aqui também. Outra coisa que é importante dizer, 0 a 100 é feito em 12 segundos e a velocidade máxima é de 180 km por hora, acho que eu falei, está aqui também o restante da parte traseira dele, onde temos descansa-abraço aqui também, com dois porta-copos, bancos em couro, apoio de cabeça e cinto de três pontos para todos os ocupantes, isofix e top tether também. E aqui, levantando, você puxa essa falsinha, a gente tem acesso a esse compartimento, onde a gente tem aqui o triângulo, tem macaco também, inclusive do outro lado a gente também tem o mesmo compartimento e dá para você guardar alguma coisa também, esconder alguma coisa se você precisar esconder. Aqui a gente tem esse ganchinho, onde a gente pode pendurar sacolas ou até bolsas, e isso nos dois bancos aqui de trás, ou melhor, na parte traseira dos bancos dianteiros, e aqui também esse porta-revistas está presente nos dois bancos aqui. Saída de ar para os passageiros do banco traseiro também, fica devendo aí uma tomada de recarga USB. Acabamento da porta também, exatamente o mesmo, então acabamento todo em plástico aqui na parte superior, couro nessa região, vidro elétrico com função One Touch e iluminado, também esses detalhes em preto brilhante. E o porta-garrafas, barra-porta-copos e o porta-objetos. Ele também tem esse auxílio aqui para te ajudar a subir no veículo, isso aqui também é bem útil. Em conjunto com o estribo aqui, lateral, ajuda bastante. Aí ó, aqui na parte dianteira também, exatamente o mesmo veículo, o mesmo acabamento aqui também, couro nessa região, vidro elétrico com função One Touch e iluminado nos quatro vidros, travamento dos vidros traseiros, travamento e destravamento do veículo, rebatimento do retrovisor de maneira manual. Outra coisa interessante é que a SRX Limited, ele já tem o rebatimento na hora que você trava o carro, ele já vem com esse módulo. Esse aqui não, esse aqui você tem que rebater manualmente. E comandos elétricos do retrovisor? Porta-garrafas, porta-copos e porta-objetos aqui também, saída de som, soleira com a escrita Toyota aqui, banco elétrico pro motorista, passageiro banco convencional mesmo, tá? Bancos com ajustes manuais para o passageiro. A gente tem regulagem de altura do cinto também. Outra coisa que esse carro tem que é bem legal são sete airbags, sendo dois frontais, dois laterais, dois de cortina e um de joelho pro motorista. Aqui também tem tapete que é em borracha, né? Não em carpete. Dois pedais, visto que se trata de um veículo automático, abertura do bocal do combustível, abertura do capô, aqui o botão do sensor de estacionamento, botão pra fazer a limpeza do filtro de partículas e o botão view pra acionar o sistema de câmeras 360. Outra coisa que eu gosto bastante também é esse porta-copos aqui que tem dos dois lados. Mas se você for beber bebida alcoólica, não dirija, fica a dica aí. O sistema de som também continua sendo exatamente o mesmo, então o sistema de som JBL, inclusive ele vem com as escritas JBL ali, que aqui também tem escrita JBL, além de escrita na central multimídia que também vem com o JBL aqui. A gente tem aqui também essa geladeirinha, onde você pode guardar uma garrafinha d'água, por exemplo, alguma coisa pra deixar gelado, e também tem aqui o porta-luvas aqui embaixo com a trava. Isso aqui também é bem legal, você pode guardar alguma coisa aqui e trancar. Bom, aqui continua também sendo exatamente a mesma coisa. O que a gente tem de mudança? Pra quem assistiu o vídeo da versão GR Sport 2023, a gente foi o primeiro canal do Brasil a trazer a avaliação aqui no Brasil dela, assista lá que tá bem completinho, muda muita coisa naquele carro com relação a Hilux convencional, as outras versões aqui. Lá, ele recebe uma nova central multimídia assinada pela JBL, com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Pra quem assistiu os vídeos da Hilux 2022 e as anteriores também, consegue ver que essa central que está equipada na linha 2023 é idêntica às outras. Ou melhor, é quase idêntica. Ela tem diferenças aqui. Bom, o que ele tem de diferença? Na linha 2023 ele perde aqui o GPS nativo, então a gente tinha um botão aqui nessa região que era um botão Map. Eu apertava e ele abria o GPS, inclusive dava pra colocar o GPS aqui no cantinho também. Aqui a gente ainda continua tendo o GPS, todavia, somente por meio de espelhamento Android Auto ou Apple CarPlay via cabo. Isso aqui não tem o CarPlay sem fio, infelizmente. Então, são duas mudanças. Ele perde o GPS nativo, e outra coisa que ele perde também é a reprodução de TV. A gente não tem mais como assistir TV aqui também. Então, são duas mudanças aí. Deixa eu ver se tem alguma outra mudança que a gente ainda não conseguiu localizar aqui, mas a princípio seria isso. Configurações do veículo, parque assist. Temos uma outra mudança nessa central também. Lembra que antigamente a Hilux tinha aquele indicativo onde mostrava a questão de revisão para vários itens aqui no carro? Eu vou ver se eu consigo deixar uma imagem para vocês de como que era esse menu. Agora a gente não tem mais esse menu aqui nessa central, então ela perde isso aí também. Então, são três coisas que essa central perdeu. GPS, reprodução de TV e também a questão de manutenção que não aparece mais aqui como era, bem completinho, né? Uma pena. Era bem legal aquilo lá também. Bom, aqui a parte inferior, exatamente a mesma coisa, com refrigeração dos bancos, controles da tração, ar-condicionado automático e digital de duas zonas também. Aqui a gente tem um 12 volts, botão para desligar o controle de tração, botão para bloquear o diferencial e o assistente de descida e subida também. E também, exatamente a mesma coisa com os modos de condução Eco e Power e o câmbio que é automático de seis velocidades também. Bom, parte de painel também, exatamente a mesma coisa da linha 2022, a parte do volante aqui. Essa versão, ela não tem os paddle shifts para troca de marcha, né? As borboletas, somente a versão GR Sport tem essas borboletas ou paddle shifts. Comandos do Toyota Safety Sense com assistente de pré-colisão, assistente de permanência em faixa, comando do piloto automático que é adaptativo. Então, exatamente a mesma coisa. Se você quiser conferir todos os detalhes, acesse o vídeo de avaliação. Também, exatamente a mesma coisa. Então, aqui a gente tem o espelho para o passageiro, sem iluminação. Para o motorista, também a mesma coisa, sem o espelho. Aqui, porta-óculos, iluminação, a loja na central, que eu não sei se vai acender, porque eu acho que o carro não foi desbloqueado. E aqui, a gente também tem retrovisor com função eletrocrômica. Ó, a chave também continua sendo exatamente a mesma chave. Então, não temos mudanças com relação a isso, chave do tipo presencial. E o preço também teve alteração. Agora, ela é oferecida a partir de R$ 323.190. E aqui, já está com o preço com a pintura metálica. R$ 325.200. E se você está procurando a sua Hilux, procure o pessoal da Mirai Toyota e parceiros do nosso canal. E aí, o que vocês acharam da Hilux 2023? Deixem aí nos comentários. Uma pena, ela perder algumas coisas e acabar não ganhando nada, infelizmente. Então, digamos que a 2022 é um pouco mais interessante. Beleza, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado aí de mais esse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Ative o sininho. Um forte abraço e até o próximo vídeo.